Música Fala pessoal, aqui é Thiago Leiper ao lado de Caio Ribeiro do Signal e Tuna Park, casa do Borussia Dortmund. Música Thiago, o título na temporada passada deu ainda mais confiança para essa equipe. Eles estão sobrando em campo, ganharam os dois jogos até aqui. Música E hoje quem está fazendo a estreia é André Schurley. A contratação dele foi uma novela, Thiago. Demorou mais que o normal, mas hoje ele chegou para ficar. E vai mostrar todo se valeu a pena ou não a sua contratação. E hoje estreia nova contratação do time. Joga lá na ponta, lá na frente, Caio Ribeiro. E acho que ele vai se dar bem. É um jogador muito bom, Thiago. E vai ocupar bem aquela posição. Passe bem interceptado pela defesa. Vai pintando uma boa jogada por aqui. Piszczek. Ele tem opções por ali. Faltou capricho, perderam a bola. A jogada vai saindo. A jogada vai saindo. Eles vão tocando a bola. Ah, perderam a bola. Guedes. E ele se manda para o ataque com a bola. Pressa nenhuma para a bola. Bola na mão do goleiro. O lance pode ser perigoso. Vamos ficar de olho. Alba Meyang. Defesaça do goleiro. Saiu a escanteio. E vai todo mundo para a área tentar colocar o time em vantagem. Schurling. O zagueirão tirou na... Arriscou para o gol. A bola carimbou o zagueiro. O Juizão encerrou o primeiro tempo sem gols. 0 a 0. Vamos para a etapa final aqui no Signal Itunapak. Olha só. Rodar a bola. Assim não vai adiantar nada, hein? Weigel. Pegou. Que defesa. Vamos ficar de olho nesse escanteio para o Borussia Dortmund. Guedes. Cabeceio para fora. Não pegou bem na bola. Até porque ela não chegou na medida, né? Era um lance bem difícil. A arrancada é boa e pode ser perigosa. Foi um bom cruzamento, mas a defesa fez uma leitura perfeita da jogada. Passe interceptado. Era uma verdadeira assistência. O professor apitou. Ponto final por aqui. 0 a 0. Um goleiro sofreu mais do que o outro, Caio. Mesmo assim, o empate não saiu do placar. Chega juntos, o Thiago Leifler, ao lado de Caio Viveiro, para experimentar o jogo de hoje para vocês. Fala, Thiago. Pessoal, olha, hoje vamos prestigiar uma partida entre duas grandes equipes. Esperamos um bom jogo para hoje. E o que mais me impressiona é que ninguém está jogando só com o nome. O time merece a liderança até aqui e está provando por que é o grande favorito ao título. O juizão soltou o cronômetro, apitou, bola rolando. Perdeu a posse de bola. E ele se manda para o ataque com a bola. Não pode perder para tirar o empate. A chance era ótima, a bola não entrou. Bola dominada na ponta. Cruzou. A chance era boa, mas a defesa cortou o cruzamento. Chance maravilhosa. Pareceu bem para fazer o corte ali no meio. Arnold. Tem escanteio marcado. Está sem marcação e ele vai avançando. Reus. Pegou o goleiro, agarrou e não soltou mais. Didave. O juizão encerrou o primeiro tempo sem gols. 0 a 0. E o jogo começa de novo. Etapa final. Guilavogui. Dembélé. Até onde ele vai com a bola? Vamos ver o que vai acontecer. Reus. Reus. A zaga faz o corte. O time visitante tem mais um desafio vindo aí pela Bundesliga. Está na tela. A EA Sports vai mostrar para você. Ótimo passe. Ótimo passe. Desmontou a defesa. Chega na dividida. Reus. Ah, não. Ah, não. Não. Ele marcou contra. Agora, só que o zaga acabou do outro lado. Quem sabe ele entende. Mas acontece com todo mundo, Thiagão. Bola para frente. Todo mundo nada. Vem não. Números praticamente iguais na posse de bola. Tem ninguém sobrando em campo, não. Bom para o jogo, Thiagão. Os dois times conseguem manter a bola para tentar jogar. Que boa a bola no pé do companheiro. Olha que chance incrível. Reus. E está dentro da caixinha. Gol. E a diferença entre os times vai ficando cada vez mais clara no placar. Quem esperava um jogo equilibrado quebrou a cara. A bola não sai de perto com esse gol aí. E uma hora a bola iria entrar mesmo, Thiagão. São dois elencos muito parecidos. É difícil de explicar a diferença no volume de jogo entre as equipes. A bola está indo de pé em pé, perto da área. Está difícil de achar espaço para finalizar. Draxler. E essa foi para fora. Passou raspando a trave. Bola muito perigosa. Corte feito. Se o contra-ataque for rápido, é meio gol. Ninguém chegou. Ele vai embora. Reus. Aparece muito bem o goleiro. A bola saiu pela linha de fundo. O escanteio está marcado. Piste check. Seria um belo gol de cabeça, mas o goleiro não deixou. O goleirão manda o time para frente, Caio. Vem balão aí. O lance pode ser perigoso. Vamos ficar de olho. Pela queixa do jogador, tem toda... Bateu! E que oportunidade perdida. O jogo está difícil hoje, Caio. E passou muito perto. A decepção dos jogadores é grande. Insigne. Até onde ele vai com a bola? Vamos ver o que vai acontecer. Subiu a placa ali com 4 minutos de acréscimo. A lesão é um pouquinho mais séria. E ele precisou sair. Por isso o técnico mexeu no time. Guilavogui. Draxler. Perdeu a posse de bola. Schmelzer. Vai chegando bonito. Vai de cabeça erguida. Vai aparecer uma oportunidade. Não dá para perder. Fim de jogo. 2 a 0. Vitória confortável. Essa é aquela vitória que vem de presente, Caio. Exatamente. Aquele gol contra acabou decidindo o jogo. Caramba. A 21. V Ahlωpa. G Potê. V. V. Viva! 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 Viva!